O governador José Ivo Sartori apresentou a realidade financeira do Rio Grande do Sul durante o 28º Fórum Nacional do Instituto de Altos Estudos, nesta terça-feira no Rio de Janeiro. A explanação fez parte do painel definindo a economia e a indústria que se quer para o país com manifestação de gestores estaduais sobre a dívida com a União. Legenda Adriana Zanotto